Mas me diga, então, deste Olimpo de onde você está falando, Adriano, uma coisa muito simples, o que é a vida? A vida é uma busca por momentos de calma, eu acho. Eu acho que uma vida agitada, que me premia com momentos de descanso e de contemplação e tal, é porque eu acho que eu estou sabendo viver bem a vida, mas no meu caso, a ambição é uma coisa que sempre foi determinante para eu entender o que era a minha vida. Hoje, eu acho que não há muita diferença entre o Adriano, a pessoa, e o profissional que eu me tornei, eu virei, isso é muito bom também, esse grau de realização, onde eu não estou trabalhando esperando a sexta-feira, o fim de semana, quer dizer, aquele trabalho que é só para pagar o salário e eu me sustentar e sobreviver, quer dizer, eu faço o que eu escolhi fazer, então, eu acho que é uma boa vida, quando você faz o que você escolheu fazer, isso é bom. Adriano, eu fiquei confuso agora, porque você falou que a vida era... A sua pergunta é muito difícil. Não, você falou que a vida era um lugar que você tinha calma e eu não vejo isso. Não, 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 eu digo que essa é a busca, esse é o caminho. Mas então me responda de novo, eu não quero saber do caminho, eu quero saber o que é a vida. A vida é a busca da sabedoria e a sabedoria, eu acho que é saber equilibrar momentos de tensão e trabalho, no meu caso, só posso falar por mim, com um outro objetivo que não seja só o engrandecimento profissional, mas que essa trajetória me leve a algum lugar de calma e de sabedoria e de etc. Então, a vida é uma trajetória, a vida é uma trajetória, respondendo simplesmente, é uma trajetória para encontrar um lugar de... Um lugar, lugar... Um lugar de contemplação. De que lugar é esse? É... Num set de filmagem. Ah!